E aí, organizada! Como estamos? Firme? Bom, eu tô aqui, super disposta a colaborar na sua vida pra ajudar você a se tornar uma pessoa organizada. E hoje eu vou começar pela calça de ginástica. Sabe, às vezes fica lá perdida, a gente nunca sabe o que faz. Então, vou dar uma dica simples e rápida aqui pra você. Toda calça de ginástica, geralmente, tem essa identificação da marca aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar essa calça aqui, vai ficar o cavalo dela sempre lá pra parede, tá? Ao contrário daqui do meu umbigo, vamos falar assim. Eu vou utilizar este gabarito, vou pegar este cavalo e entrar aqui. Como vocês vão ver, o que formou? O retângulo, gente, não esquece o retângulo. Trago essa parte do cos pra cá e vou fazer duas dobras aqui, ó. Qual que é a intenção? Envelopar essa calça, porque essa daqui eu não costumo colocar em colmeia. Então, eu irei envelopar, ó. Essa parte do elástico aqui, ela sempre serve pra me acomodar. E por que você manter o gancho virado pra parede? Porque olha aqui a identificação da calça. Quando você abrir a gaveta, vai tá lá. Então, às vezes, se você tem muita calça preta, por exemplo, você precisa ficar abrindo as calças. Gostaram? Deixe seu comentário aí pra eu poder saber. Muito obrigada!